Porque hoje é aniversário de 90 anos da primeira conquista do Clube Carioca e mais do que um título, o Campeonato Carioca de 1923 representou uma virada no futebol brasileiro. Porque o Vasco era discriminado pelos seus rivais daquele ano, Fluminense, Flamengo, América, Bangu, porque era um time de proletários, um time que tinha mulatos, negros, o primeiro time realmente misturado, com tudo misturado no futebol, que era no começo do século ainda um esporte visto como algo de elite no Brasil em comparação ao que é hoje. E aquele time do Vasco, time chamado de os Camisas Negras, não só a referência ao uniforme do Vasco, mas também a sua origem popular, o Vasco é um time de origens realmente populares, é algo marcante na história do futebol brasileiro. E a gente foi buscar, com o auxílio do jornalista André Fontenelle, do Sport TV, manchetes, imagens daquela época na mídia. Como revistas e jornais cobriam naquele ano a conquista do Vasco da Gama. Primeiro a gente mostra a revista Vida Doméstica, com o título O Clube Regatas Vasco da Gama vence brilhantemente o torneio da Série A da Primeira Divisão. Essa revista é de 1923 que você está vendo. O nome da revista já é sensacional, né? Vida Doméstica. E o esporte, esporte grafado daquela maneira ali. Texto. Tomou fórus de cidade o jogo de domingo último em que se enfrentaram, decididos a vencer como outrora os lutadores dos círculos romanos, os teams do Vasco da Gama e do São Cristóvão, compostos ambos de forças homogêneas e treinadas. Foi uma verdadeira luta de gigantes, acabou pela vitória, como era grafado com C, mudo, do Vasco sobre o São Cristóvão, pelo score de 3 a 2 em velho e antigo estilo, estilo com Y, o que assegurou definitivamente o título de campeão da Série A da Primeira Divisão Metropolitana ao Clube, sem o E no final, que ostenta a Cruz de Malta. Que bonito o texto. Era a região metropolitana, até por isso é o Campeonato Carioca. Exatamente. Porque eram os times da região do Rio. E quatro anos depois, o Vasco, com a ajuda dos seus sócios, dos seus aficionados, construiu o seu próprio estádio com o dinheiro do clube. Se cotizaram e conseguiram erguer São Januário em 1927, que até hoje é o estádio do clube. E foi uma campanha avassaladora? O Vasco somou 24 pontos, o segundo colocado foi o Flamengo, que somou 17. Ainda tínhamos ali São Cristóvão, Fluminense, América, Andaraí e Bangu. Em 14 jogos foram 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Na época era um time muito bem preparado. Essa era uma grande diferença do Vasco para os seus rivais. Temos aqui o pôster para mostrar da revista A Maçã. São duas páginas, uma página dupla. Com o time, os camisas negras, os campeões de 23, Clube de Regatas Vasco da Gama, o valoroso primeiro time do Clube de Regatas Vasco da Gama. E um dos jornais mais importantes da história da imprensa brasileira, o Correio da Manhã, noticiava assim, olha só como era a cobertura do jornal Correio da Manhã. Essa era uma página de jornal em 1923, um texto pequeno ali, campeonato de futebol da cidade, os jogos oficiais, um texto que diz ali, Clube de Regatas Vasco da Gama segura-se da posse do título de campeão do Rio de Janeiro, vencendo em lindo estilo o São Cristóvão. Se algum diagramador hoje faz uma página como essa, é demitido. Detalhe que a única foto da página é uma foto de turf, que é uma tradição da imprensa carioca. E ao lado ali, a classificação dos campeonatos da primeira e da segunda divisão, com os dois turnos, campeonato vencido pelo Vasco da Gama. Previdas divisórias ali para o G4, para o Z4, para a zona da Sul-Americana. E isso ali assinado por Lédio Carmona? É, Lédio, como é que foi cobrir esse campeonato? Foi legal, foi muito interessante. Foi muito interessante, fazia frio na época. Fazia frio na época. Tá bom, a gente... Passado essa singela homenagem ao aniversário de um título histórico, não só pela conquista, pela primeira do Vasco da Gama, mas por ter sido um título que quebrou estigmas, barreiras, ajudou a luta contra o preconceito, colocando o futebol nesta batalha. Parabéns ao Vasco da Gama.